Eu decido mudar minha vida, eu decido mudar minha vida, eu escolhi quatro personagens da Bíblia para poder dizer para você que é possível você mudar, o primeiro personagem é uma prostituta, o segundo personagem era um cara de família pobre, Davi, o terceiro personagem um cego, párea social, o quarto personagem um cara que perdeu tudo e estava na mendigância, o filho pródigo, quatro personagens, a primeira Raab, a prostituta, o que é que diz? O que é que é uma prostituta? Rejeitada pela sociedade, ninguém estende a mão para ajudar, essa mulher prostituta decidiu mudar a sua vida, na oportunidade de ouro que foi apresentada a ela, quando Jericó ia ser destruída, a cidade que ela morava, que o povo de Deus ia tomar, ela creu no Deus de Israel, deu escape aos espias que foram olhar a terra, orientou como é que eles podiam sair do arredor da cidade e pediu para quando a mão de Deus fosse sobre a cidade, ela fosse protegida, Raab está na lista dos heróis da fé, de Hebreus 11 capítulo 31, uma prostituta que entra para a lista dos heróis da fé, a sua fé, ela creu em Deus que ia ajudar a mudar a sua vida, agora o mais fenomenal, Raab é trisavó de Davi, ela está na genealogia de Jesus, Jesus vem de Raab, é só você ler o capítulo 1 de Mateus e o versículo 3, significa o quê? Que uma prostituta, uma mulher que não é de ninguém, pela fé, ela pertenceu ao povo de Deus, se casou, mudou a história da sua vida, passou a ter dignidade e está na lista dos heróis da fé e na genealogia de Cristo, como é que você não pode mudar a sua história? Segundo personagem é Davi, o que é que a vida, o que é que a vida diz para Davi? Ei, se conforme com a sua pobreza e com a sua herança familiar, é o que a vida está fazendo para Davi, Davi era filho com mais sete irmãos de uma família de pobre, mas ele rompe a sua história, ele muda a sua história, quais as possibilidades de Davi? Ser empregado do palácio, ser soldado do rei, ser músico porque tocava a harpa, ou então cuidar de meia dúzia de ovelha de gente pobre, é o resultado que podia ser, ele rompe a história, o que é que a vida diz para Davi? Olha, não adianta você querer mudar isso, que gente mais poderosa que você tem medo, a vida estava dizendo isso para Davi, quando Golias desafia o exército de Israel, generais, lutadores, ficaram com medo e Davi enfrentou, ele mudou a história, ele é um dos maiores reis da história da humanidade, o maior rei de Israel, ele é o rei do trono que nunca terá fim, é o trono de Davi, Jesus vem da casa de Davi, como é que você não pode mudar a tua história? Como é que conversa é essa rapaz? Deus te trouxe aqui para dizer que se você decidir, quando sair dessa porta para fora, você muda a tua história e a história da tua família? Decida! O que é que a vida estava dizendo para o cego de Jericó? Aceite esse estilo da sua vida que é impossível você mudar ou alguém mudar para você, é um cego, se conforme com isso, mas ele disse eu não vou me conformar, ouve falar que Jesus ia passar no lugar e começa a clamar, Jesus filho de Davi tem misericórdia em mim, vi uma multidão com Jesus, um párea no meio do caminho, cala a boca, fica quieto, você está incomodando, mas a voz da oposição, a voz do preconceito, não calou a voz do cego de Jericó, Jesus para e manda chamá-lo e pergunta a ele, o que queres que eu te faça, eu quero ver? Ele viu, mudou a sua vida, e o último personagem é o filho pródigo, o que é que a história, o que é que a sociedade e a vida diz para ele? Você jogou fora a oportunidade da tua vida, você agora vai sofrer, nem comida de porco você merece, vai ler a história em Lucas capítulo 15, o que é que ele diz? levantar-me-ei, sou eu que vou me levantar, ele não comia comida de porco, a Bíblia diz que ele desejava comer comida de porco, nem comida de porco sobrava para o cara, pega o texto e vai ler, a Bíblia não diz que ele comia bolota de porco não, diz que ele desejava, nem isso sobrava para ele, ele disse caramba, na casa do meu pai, é o cara que se antecipou a herança, pede a herança antes do tempo e estoura tudo, e vai para a miséria, ele disse assim, na casa do meu pai tem muitos funcionários, que tem uma vida digna, eu vou me levantar, vou tornar e vou pedir perdão ao meu pai, ele decidiu, eu vou mudar de vida, eu não vou ficar com uma sentença de desgraça por causa do meu erro, Deus trouxe gente aqui, que está aqui e que está me assistindo, que o que está acontecendo com a tua vida foi uma bobagem que você fez, você tinha tudo e jogou fora, você tinha coisa boa e pela tua estupidez e pelo teu erro, mas Deus te trouxe aqui para dizer para você, que você pode se levantar novamente, mudar a tua história, Deus dirige a sua vida de maneira global, é a vida espiritual, é a vida material, é a vida emocional, o que Deus está falando com você? O que você está fazendo? Qual é a direção que ele tem dado a você no reino dele? Você não quer que Deus dirija a sua vida? Então obedeia, pastor eu não sei, então pergunte a ele, ou você tem medo de perguntar porque não quer saber da resposta, porque a resposta não te agrada, porque tem coisa que Deus já deixou a resposta na palavra, por exemplo, você não precisa perguntar a Deus se você deve pregar ou não o evangelho, não precisa perguntar, já está ali escrito, é a direção de Deus, você não precisa perguntar a Deus se você tem que, Senhor, devo eu me santificar ou não? Ele nunca vai te responder, a direção já está dada, errais por não conhecerem as escrituras nem o poder de Deus, se você não quer saber a lei de Deus, não reclame da sua vida, obedeça, obedeça a direção de Deus, está aqui nessa palavra, tem uma vida santa, se afaste do pecado, deixa as coisas do mundo de lado, se aplique a oração, se aplique a palavra, ganha alma para Jesus, é a direção de Deus para a tua vida espiritual, fé, é certeza, é convicção, creia, creia, creia que Deus pode dirigir tua vida, creia que Deus tem o melhor caminho do que o teu, creia que Ele vai te levar ao lugar da vitória, creia que nenhum obstáculo é maior para te parar nem para te derrotar, creia, 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 Deus tem a melhor direção para a tua vida, crescer, crer é convicção e certeza, confiança, entrega, perda do controle, é perder o controle, você não controla mais a sua vida, por mais absurdo que te pareça o caminho, confie, mesmo que aos olhos dos outros, pareça absurdo a tua direção, não importa o que estão falando, você confia, é Deus que está no controle da minha vida, pode falar o que quiser, Ei, 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 querido Confia, confia Mesmo que a direção não tenha nenhuma lógica Mas quem confia no Senhor Se levanta e se coloca de pé Entrega o teu caminho ao Senhor Confia, entrega Perca o controle O mais ele fará Meu filho, se você entregar Se você perder o controle e deixar Deus estar no controle Você nunca será abalado Nunca Deixa Deus dirigir a tua vida Obedeça Creia Confie Você pode dar um passo De entrar no lugar que Deus quer te levar Mas você prefere ouvir homens do que a Deus Vai voltar Creia no que Deus está falando Obedeça o que Deus está falando Confie no que Deus está falando Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Não tem demônio, não tem homem Não tem governo Não tem ninguém Que vai impedir a tua vitória Você vai chegar no lugar de vitória Se você obedecer Se você crer Se você confiar Não dê ouvido a voz do diabo Não dê ouvido a voz da incredulidade Esse que está perto de você Dando isso não vai acontecer Ih, tu não vai chegar lá Já era Não Deus conhece o deserto Como ninguém Ele pode te guiar No meio desse deserto E você vai passar por ele Porque você não foi feito Para morar no deserto E nem foi feito Para morrer No deserto Você foi feito Para chegar No lugar de vitória Que Deus quer te levar Deus dirige a minha vida Deus está no controle Ele tem o melhor Para mim Mesmo que eu não entenda Deixa Deus dirigir Mesmo que eu não compreenda Mesmo que o caminho Seja feio Ei O final É sempre vitória O final É sempre vitória Seja feliz Hoje Meu irmão Se você espera ser feliz Porque vai ser promovido Porque um dinheiro Que você espera Para sair Quando eu comprar Minha casa própria Quando eu tiver um carro Quando eu fizer A viagem dos meus sonhos Eu estou com pena de você Eu estou com pena de você Porque você vai viver Anos e meses Sem ser feliz E eu vou te dar motivos Para você ser feliz Hoje Ser feliz Agora Primeiro Olha que profundidade teológica Você está vivo Descoberta fenomenal Mas você está com essa cara Olhando para mim? Tem um monte de gente Que foi enterrada hoje Mudou né irmão? Mudou Você está vivo rapaz Irmão Ele já deu um glória Já ajudou aqui Irmão Você já parou para pensar? Que tem gente melhor do que você Ou você pensa que você está vivo Porque você é bonzinho? Tem gente melhor do que nós Que já foi meu irmão E tu ruim desse jeito Chato desse jeito Galocha desse jeito Mala de papelão Sem alça Cheia de pedra Em dia de chuva E tu está vivo ainda rapaz? Dois Sabe por que você deve ser feliz hoje? Porque hoje 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 No planeta terra Mais de um bilhão De pessoas Não comeram Nada Nada E tem gente aqui Que essa madrugada Assaltou a geladeira Da casa dele Vai tomar vergonha nessa cara Rapaz Você tem que ser feliz Hoje Tem muita gente Que não comeu nada E tu está com essa pança cheia Meu irmão Dá glória a Deus E seja feliz Hoje Você sabe por que você deve ser feliz? Hoje Por uma simples Conclusão lógica Que você tem que ter Se eu estou vivo Tem projeto de Deus Para a minha vida Tem plano de Deus Para a minha vida Tem promessa Que vai ser cumprir Este é o dia Que fez O Senhor Regozijemos-nos E alegremos-nos nele Você já deu um sorriso aí Meu irmão Você já deu um brado de vitória Aí meu irmão Seja feliz Hoje Tem tantos motivos Eu escolhi aqui Três motivos Tão simples Mas tem tanto motivo Para você ser feliz hoje Tanto motivo Meu irmão Tanto motivo E você fica com essa cara De Maria arrependida Eu fico todo Não sei Meu Deus Deus não olha para mim Não vai Isso quando é homem Então é que eu fico nervoso De ver homem Com cara de maricota Resmungando pelos cantos da parede Toma jeito de homem Não é nem de crente Rapaz Não sei Deus me abandonou Mas pastor Não vem perto de mim Com essa conversa não Porque não recebeu uma bênção Porque uma porta não foi aberta Tem um monte de coisa aí Para você ser feliz agora Se você quer vitórias Se você quer vitórias Se prepare para lutas Vitória significa que tem vencedores e vencidos Vitória é o quê? O que é vitória? Alguém venceu e alguém perdeu Se você quer ter uma vida vitoriosa Se prepare para lutas Se você quer ter uma vida vitoriosa No campo espiritual Se prepare para lutar contra o diabo Contra o pecado Contra o mundo A sua própria natureza Não é só diabo não Nós temos uma natureza terrível E se você quer vitória espiritual Se prepare para lutar Contra essas coisas Se você quer ter vitória nessa vida Você vai ter que lutar contra as suas limitações Você vai ter que lutar contra a maldade dos outros E você vai ter que lutar contra a concorrência Não pensa que na vida Você vai conquistar coisas com moleza Nessa vida Se prepare para lutar Se você quer ter vitória Se você quer ter uma vida de vitória Aqui está o preço da vitória Se prepare para correr risco Risco de perder Uma posição Risco De perder Até alguma coisa Que você tem posse Porque para você subir na vida Para você conquistar Um patamar maior Você corre risco Se você quer ser vitorioso Aqui nessa terra Se prepare para correr risco Se você quer ser vitorioso O preço da vitória Se prepare para gastar Tempo Jesus Se preparou Trinta anos Trinta anos Para exercer o ministério de três anos Para ser vitorioso Trinta anos de preparação Se você quer ser vitorioso Se você quer ser vitorioso Você vai gastar tempo Para se preparar Você vai ter que gastar tempo Para estudar Se você, meu irmão Quer construir alguma coisa boa Para a tua família Se prepare para gastar tempo Não se conquista Nada da noite para o dia Não se conquista a vitória De uma semana para a outra Se gasta Muito E muito Tempo Porque para ser vitorioso Você vai ter que lutar Vai ter que correr risco Vai ter Que gastar Tempo Se você Quer ter Uma vida Vitoriosa Você vai ter que pagar O preço da Renúncia Camarada quer fazer Medicina Engenharia Quer passar Para a Universidade Federal Continua jogando bola O sábado inteiro Continua passeando No shopping Todo final de semana Não renuncia a nada Namora todo dia Dá um tempo Meu filho Dá um tempo Filha Você não quer conquistar Uma vitória Você vai ter que renunciar A coisas Você vai ter que renunciar Rapaz Vitória tem renúncia Eu não sei O que é que você Quer conquistar Na vida Eu não sei O que é que você Quer ser Mas se prepare O que você quer ser O que você quer conquistar Vai pagar o preço Da renúncia Se você quer ter Uma vida Vitoriosa Determinação Você sabe o que é Uma pessoa Determinada É uma pessoa Que decide Firmemente Você é o determinado Decide firmemente Quem determina Determina um Propósito Tem gente Tentando Persuadir você Do seu propósito E É muito difícil Você não vai conseguir não Vão tentar Persuadir você Seja Determinado E não Abra mão Alguém Vai tentar Persuadir A tua fé Mas Deus manda dizer Não desista Siga em frente Há uma vitória Para você Se você quer vitória Se prepare Para sofrer Tem desgaste emocional Tem desgaste físico Sofre Muitas vezes Mais na alma Do que no físico Angústia Medo Insegurança Aflições Agonia Porque a vitória Tem sofrimento Gente Eu tenho uma palavra Profética Para você Se você quer Vitória espiritual Se você quer vitórias Materiais Você vai sofrer Mas fique tranquilo Que o Espírito Santo O Espírito Consolador Está com você Para te dar forças Para você prosseguir Na sua caminhada Preço Para quem quer ser Vitorioso Derrotas Meu irmão Todos os homens Vitoriosos Nessa terra Atravessaram Derrotas A gente pensa Porque Deus Prometeu Vitória Que a gente Não vai ter Nenhuma derrota Agora meu irmão Eu vou te dizer Uma coisa A derrota Ela pode Prodigir Dois efeitos Negativo E positivo Efeito negativo É esse aqui É você Se entregar É você Não querer Continuar É você Se sentir Como a pior Pessoa Da face Da terra Esse é o lado Negativo Agora olha o lado Positivo Quebrantamento Quando você É derrotado Não fica De nariz Enfinado Eu nunca Vim derrotado Aleluia Só vitória Só vitória É Camarada É derrotado É quebrantado O camarada É derrotado Reconhece Reconhece Seus Limites Até onde Eu posso ir Sou fraco Sou frágil Não sou O que eu pensava Que eu era Derrota Reflexão Você é derrotado Não é pra ficar Trancado Não é pra ficar trancado No quarto O senhor É mingando Não É pra você Refletir O seguinte Por que fui derrotado Por que perdi Onde é que eu errei Porque é muito fácil Na hora da derrota Transferir As nossas derrotas Pros outros É meu pai É minha mãe É meu marido É minha mulher É esse patrão miserável É esse governo É o pastor Pare E reflita Por que deu errado Por que eu quebrei a cara Por que a coisa não vai bem Pense Sabe o que vai acontecer? Você vai corrigir As rotas da sua vida Isso aqui Eu não faço mais Por esse caminho Eu não vou Essa bobeira Que eu dei aqui Não vou dar mais Sabe por que eu cheguei até aqui? Porque eu tirei lições Das minhas Derrotas Eu não fiquei com cara De coitadinho Reclamando da vida E de Deus É meu irmão Levanta a cabeça A hora que Deus Não quiser nada com você Ele te tira da terra Ele te leva Você está vivo? Tem plano de Deus Para você Tem propósito de Deus Para você Mesmo Que você Venha sendo Derrotado Na vida Quem aqui Quer ser Vitorioso Dá glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Não quiser ninguém Perder de você Lá nos Empates Da vida Você vai ter que lutar Você vai ter que Gastar tempo Você vai ter que Renunciar Você vai ter que Ser determinado Você vai ter que Sofrer E ser derrotado Para aprender A conquistar Vitórias Na sua vida Ajuda-nos A Deus Perdoe a nossa Incredulidade Perdoe a nossa Falta de confiança Ajuda-nos Ajuda-nos Fortalece teu povo Fortalece a minha vida Quantas vezes eu tenho medo Quantas vezes eu quero desistir Quantas vezes eu quero Tomar direção da minha vida Quantas vezes eu quero decidir Na frente de Deus Quantas vezes Quantas vezes eu fico agoniado Pensando que Deus Está demorando E a coisa está feia E você não entende Ele tem a direção Mesmo que você não entenda Deus está no controle Deixa Ele dirigir você Deixa Deus dirigir sua vida Eu não tenho as respostas Que você precisa Eu tenho alguma resposta Mas a maioria das respostas Que você precisa Eu não tenho Porque tem coisas Que pertencem ao mundo de Deus E Ele não revela Porque Ele é Deus Ele não diz nada Porque Ele é Deus Ele só diz pra você E pra mim Confia Acredite em mim Aleluia Oh Espírito Santo Oh Espírito Santo Ajuda-nos a entender A tua direção A percebê-la A obedecê-la Ajuda teu povo Pai Não sei o que é que eu vou fazer Não sei que rumo vou tomar Não sei como resolver Esse abacaxi Ah, deixa Deus dirigir sua vida Deixa Ele tomar a frente Deixa Ele tomar a frente Deixa Você não vai ficar no deserto Você não vai morrer no deserto Deixa Deus dirigir sua vida Depressão Como vencer a depressão A depressão é a melancolia da alma A tristeza da alma Uma exaustão física, mental e emocional Por incrível que pareça Depressão está entre as doenças De maior incidência Mas é a menos diagnosticada A maioria das pessoas que tem depressão Não sabe E as que sabem Elas não querem aceitar a depressão Como uma doença legítima E por causa disso Vão ter uma vida de sofrimento Podem perder oportunidades na vida E estragar relacionamentos Salmo 42 No versículo 3 Ele diz As minhas lágrimas me servem de alimento todo dia Sintoma de depressão No versículo 6 Ele diz que ele está abatido No 9 Ele diz que Deus se esqueceu de mim Mas no versículo 11 Ele vai fazer uma coisa Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus Eu ainda o louvarei Ele é o meu Deus E a salvação da minha face Esse salmista saiu do quadro de depressão Quando ele deu um mergulho dentro de si Quando você ora Você verbaliza Só que do outro lado Tem um Deus Onipotente Onisciente Onipresente Que sabe tudo da tua vida Filipenses 4 6 Não estejais inquietos por coisa alguma Antes As vossas petições Sejam em todos Conhecidas diante de Deus Pelas orações e súplicas com ações de graça Desembucha Desembucha Quando você for lá Bota pra fora Diz o que te incomoda Fala É terapêutico Só que do outro lado Tem um Deus Que pode intervir E curar você Desses traumas E dessas problemáticas da alma Angústias do inferno Quadro de depressão profunda Livrou A minha alma da morte A depressão leva a morte Meus olhos das lágrimas Choro constante Meus pés da queda Ia me arrebentar Quando eu orei Quando eu busquei a Deus Quando eu clamei Ele me curou Do meu quadro Depressivo A palavra chave é Encorajamento Não viver uma vida angustiada Não viver uma vida Apreensiva Ou pra baixo Esquecer do passado E tocar pra frente Nada do teu passado Pode travar você O teu futuro Está intacto E Deus tem coisas grandes Pra fazer na tua vida Pra você que entrou aqui Tá pra baixo Tá até tomando remédio Anda Desanimado da vida Salmo 50 Versículo 15 Invoca-me No dia Da angústia Eu te livrarei E tu me glorificarás Isaías 49,15 Pode Uma mulher Esquecesse tanto do seu filho Do filho do seu ventre Que não se compadeça dele É possível? Aí Deus vai entrar e vai dizer assim Ainda Que ela se esquecesse de ti Eu Todavia Não me esquecerei de ti Deus sabe tudo A teu respeito Deus conhece tudo Da tua vida Deus sabe tudo Do teu coração E Deus tem Todas as saídas Que a tua vida Precisa E eu termino Deixando esse texto De incentivo Pra você Isaías 41,10 Não temas Porque eu estou contigo Não te assombres Porque eu sou teu Deus Eu te ajudo Eu te esforço Eu te sustento Com a destra Da minha Justiça Eu te ensino Obrigado. Vida sem movimento é vida estagnada, paralisada, estacionada, sem nenhuma atividade, sem nenhuma ação, você vai andar para trás, vai atrofiar a sua vida, vai encolher, vai decrescer. Vida sem movimento traz dor, vida sem movimento acaba trazendo dor, trazendo problemas, desânimo, a camarada perde o ânimo, não tem ânimo de correr atrás, não tem ânimo de lutar, não tem ânimo de agir, não tem ânimo de ir para frente, é vida de desânimo. Vida sem movimento é vida de derrota, e como consequência a vida sem movimento é uma vida frustrada, a pessoa fica frustrada. Por isso que movimento é fundamental para a vida, movimento indica ação, ação indica a vida e realização. Agora preste atenção, movimento produz mudança. Por que as pessoas não gostam de mudança, hein? Por que as pessoas têm dificuldade com a mudança? Eu vou te dizer porquê. Medo do novo. Por que o ser humano luta contra a mudança, hein? Porque toda mudança gera uma crise inicial. Porque mudança requer tempo e energia. E mudança vai produzir três coisas. Novo conhecimento, novas oportunidades e novas experiências. Estas três coisas vão produzir crescimento, progresso, desenvolvimento, maturidade. Mas a palavra-chave é crescimento. E o crescimento vai produzir vitórias, realizações. Movimento é ação. Ação, meu irmão! Sai aí desse lugar! Não adianta ficar chorando, rapaz. Irmão, põe na tua cabeça e no teu coração que Deus não vai mover uma palha naquilo que a sua capacidade pode. Mas Deus move o céu inteiro quando é impossível bater na tua porta. Mas o que você pode? Aí eu fico vendo. Não adianta você orar, porque Deus pode orar. Vai morrer orando. É Deus não move palha. É Deus conhece o teu potencial. Não adianta. Não vai fazer. Você tem que agir, tem que se movimentar. Tem que ter ação. Não adianta ficar chorando. Não adianta nada disso. Para, rapaz. Sai daí desse lugar de preguiça, rapaz. Sai desse lugar que não vai te levar a nada. Que vai fazer você ser um zero à esquerda. Um Zé Mané. Um João ninguém. Sai daí, rapaz. Para frente. Movimente-se. Deus está esperando o teu primeiro movimento. Abraão, sai da tua parentela. Abraão se movimentou. Josué, levanta-te. Josué se levantou. Gideão, está se esforçando. A mulher do fluxo de sangue, está usando a última cota de energia para se movimentar. Os quatro que carregaram o paralítico, suaram a camisa. Deus está esperando o movimento teu para ele poder entrar em ação e te abençoar, abrir as portas, operar milagre e fazer você crescer na vida. Mas ele quer ver o teu movimento. Ele quer ver a tua ação. Ele quer ver o teu agir. Deus está esperando o teu primeiro movimento. Irmão, não tem nada mole. Se movimente. Corra atrás. Age. E Deus vai te abençoar. Vamos embora. Vamos se movimentando. Vamos embora. Enquanto eu estou vivo, eu tenho movimento. Enquanto eu estou vivo, eu estou agindo. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Não, não, não para. Vamos embora. Vamos continuar. Vamos trabalhar. Vamos aprimorar. Vamos buscar. Vamos correr atrás. Vamos embora. E se você parar, eu já falei aqui. Parou. Retrocegue. Você está vivo? Tem plano de Deus para você. Você está vivo? Tem projeto de Deus para a sua vida. Mova-se. Sai desse lugar. Porque o seu descanso não é aqui não. Enquanto você estiver aqui, empreenda a ação que Deus vai te abençoar. Deus vai agir na tua vida. Deus vai fazer o teu caminho crescer. Deus vai permitir você conquistar a vitória. Vamos embora, meu irmão. Aja. Aqui não vai ter moleza não. O pau vai cantar mesmo. O couro vai comer no lombo. Para você conquistar alguma coisa. Para Deus olhar e dizer assim. Eu estou vendo a ação daquele meu servo. Ele é cabra macho mesmo. O cara é macho. Movimento. Vamos embora. Levanta. Anda. Caminha. Faz uma coisa. Não dá certo. Muda para outra. Não deu certo. Muda de novo. Ai, mas Deus já mudei três vezes. Irmão. Irmão, a história da maioria dos homens de sucesso no mundo fracassaram mais de dez vezes. Já tem pesquisa sobre isso. Os homens de sucesso do mundo. A maioria dos homens de sucesso do mundo fracassaram mais de dez vezes. Tiveram que mudar várias vezes a rota. Deixa de moleza, rapaz. Vamos embora, rapaz. Honra aí esse teu nome. Honra o nome de Deus. Movimente-se. Há uma vitória de Deus para você. Entrega na mão de Deus. Tem gente se levantando contra você. Tem gente querendo destruir você e a tua casa. Entrega nas mãos de Deus. Entrega. Senhor, olha o que eles estão fazendo aí. Olha a maldade, Senhor, que eles estão fazendo contra mim. Me deixa. Meu filho, a pior coisa, a maior roubada para qualquer um que se levanta contra você, é você chamar Deus para a briga. No bom sentido da palavra. Quando você transfere para Deus a tua luta, a luta não é mais sua. Meu Deus, me ajuda. Tem gente mais poderosa do que eu. Mas ninguém é mais poderoso que o nosso Deus. Meu amado, tribute a Deus as tuas vitórias. O grande problema de muita gente, depois de tanta luta, depois de tanta pobreza, depois de tanta dificuldade, depois de tanto rolo, Deus abre as portas, louvado seja eu, rapaz, eu sou fera mesmo, olha. Brincadeira não, cara. Eu sou o cara. Esse cara sou eu. E Deus? Tribute a Deus. A porta foi aberta? É Deus. A vitória chegou? É Deus. A bênção chegou? É Deus. Mudou a tua sorte? É Deus. Se livrou do inimigo? É Deus. Concluiu alguma obra? É Deus. Você tem vitória? É Deus. Ei, será que dá para você abrir a tua boca e tributar a Deus e exaltar o seu nome e glorificá-lo pelas vitórias que Ele tem te dado? Querido, não pare. Primeiro que Deus não é Deus de coisas pela metade. Tudo aquilo que você tem sonhado e que Deus tem confirmado vá até o fim. Deus não é Deus de pedaços. Deus é Deus de coisas completas. Prossiga. Se você tem confirmação de Deus nisso que você está fazendo nesse projeto, prossiga. Levante-se o inferno. Levante-se quem quiser. Deus está com você. Deus está com você. Deus está com você. E quando tudo estiver terminado, tributo a Deus. Foi Ele que me trouxe até aqui. Foi Ele que abriu as portas para mim. Eu serei fiel a ti. Esse é um problema de muita gente. Não reconhece a soberania de Deus. Eu tenho aprendido uma coisa, meu irmão. E peço a Deus isso para o meu coração. Não importa o que eu possa ter. Não importa se eu vou ter riqueza. Se eu vou ter coisas. Eu digo para Deus. Deus, eu quero ter fome de ti. Eu quero reconhecer a minha dependência de ti. Não importa a posição que tu me colocar. Não importa as bênçãos materiais que tu possa me dar. Eu não quero perder a minha dependência de ti. Eu não quero perder. Porque afinal de contas. O apóstolo Paulo fala. Quer comais. Quer bebais. Quer faças outra qualquer coisa. Fazer tudo para a glória de Deus. Deus vai ser glorificado na tua vitória. Deus vai ser glorificado nessa porta aberta. A Deus. A glória. Você tem objetivos? Você tem sonhos? Te prepare. Que as forças dos inimigos. Sabe? As forças do mal. Vão se unir contra você. Deixa eu te falar uma coisa. Os amigos nos fazem bem. Mas são os inimigos que nos promovem. Quando há oposição para algum projeto. Algum objetivo seu. Você pode ter certeza que isso é uma marca. Que você está na rota certa. Tem oposição? Alguém se levanta. Você está na rota certa. Então você tem que estar. Ai meu Deus. Eu não sabia. Porque os crentes muitas vezes. Senhor me dá vitória. Senhor abre as portas para mim. Senhor. Eu quero conquistar. Quero conquistar. Vai ter oposição. Para treinar você. Então vai ter oposição. Você tem que entender isso meu irmão. Não reclama não. Está tendo oposição? É um bom sinal. Qual é o objetivo do inimigo? Qual é o objetivo dele? Primeiro. Fazer você parar. O que você está fazendo. Segundo. Desviar a sua atenção. Terceiro. Tirar você. Do lugar do teu projeto. E levar para o território dele. Para te derrotar. Querem que você pare. Querem que você perca objetivos. Querem que você perca sonhos. Então vem aqui com esse joguinho de sedução. Não aparece logo com uma lança para te cravar. Nem capeta com dois chifres. É um jogo bacana. Vem aqui para a gente bater um papo. A gente pode conciliar. Nós não somos teus inimigos assim não. Hã? Aqui é o que? É o jogo. É o jogo. Tá? Tirar você do foco. Fazer você parar. E levar você. Onde ele pode te derrotar. Eu queria te informar que o mal não desiste fácil. Tem gente que pensa. Porque botou o diabo para correr. E venceu uma grande batalha. Que o diabo vai levar três anos para voltar a perturbar. Ou o inimigo. Só daqui a dois anos. Você está precisando ler Lucas capítulo 4. Na tentação. Na narrativa de Lucas. Lá no verso 13. Hã? Quando Jesus no final da tentação disse. Vai-te Satanás. Só o Senhor te adorarás. E só ele servirás. O texto termina assim. E o diabo ausentou-se dele por algum tempo. O diabo voltou a atacar Jesus. Você está enganado. Se você pensa. Porque você conquistou uma vitória. No processo. De conquistar o seu propósito. E que você pensa. Que porque você derrotou alguém. Que queria te destruir. Ou derrotou o diabo. Que acabou. Você está enganado. O inimigo não desiste fácil. Pressão psicológica. Medo. Inibe teu potencial. Faz você desistir. Pressão psicológica. Não vai dar certo não. Vocês não vão conseguir. Concluir essa obra não. Você não vai conquistar seu objetivo não. Olha. Só pressão psicológica. E emocional. Irmão. A história se repete. Aprenda uma coisa. O que muda. É a tecnologia. Desde que o homem caiu. É a mesma coisa. O homem é a mesma coisa. Só muda a tecnologia. Depois da queda. O ser humano. É isso aí. Maldoso. Perverso. Puxa a tapete do outro. Quer derrubar o outro. Tem dor de cotovelo. Tem bronca do sucesso do outro. Quer travar. É o jogo. Irmão. É o jogo. E você tem que entender. Se você deixar o medo dominar você. Você perde seus objetivos. Você perde seu alvo. Você perde aquilo que você está construindo. No caminho da sua vitória. Você vai se preparar. Meu irmão. Se prepara. Que no meio da tua trajetória. Para conquistar teus objetivos. Vai encostar. Alguém para tentar descobrir. Dando uma de amigo seu. Mas é mais amigo dos teus inimigos. Do que teu amigo. Porque quem é amigo de meus inimigos. Não é meu amigo. Quem faz graça. Para a gente que quer minha destruição. Eu não quero conversa com ele. Você está aliançado com quem? Já tentou puxar teu tapete várias vezes. Já ficou contra você várias vezes. E agora é teu amiguinho. Porque agora você está começando a construir. O teu objetivo. E o teu objetivo começa a aparecer. Nada o faz parar. Nada pode parar o teu objetivo e o teu sonho. Nada pode travar você. Deixa falar o que quiserem falar. Deixa mentir o que quiserem mentir. Deixa dizer o que quiser dizer. Continue. Siga em frente. Marche para o alvo. Não permita que ninguém te pare. Não permita que ninguém te pare. A Bíblia dizem que as prisões de Paulo serviram de testemunho do Evangelho em toda a guarda pretoriana. A vida de Paulo foi uma pregação do Evangelho por toda a guarda. O apóstolo Paulo dizem em Filipenses 4.9. O que ouvistes, vistes, recebestes e aprendestes de mim, isto fazei. Aqui não tem um mascarado, um hipócrita com máscara de crente. Hipócrita é o termo que define artista. São os hipócritans. Aqueles que passam por alguma coisa que não são. E está lotado de crente hipócrita. Fachada de crente, cara de crente, jeito de crente. Mas o testemunho é um bagaço. Nosso testemunho é verdadeiro, meu irmão. Sabe quando é que o nosso testemunho é verdadeiro? Que prova a nossa fé. Pergunta a família do camarada, a mulher dele. Os filhos dele. Onde ele trabalha, onde ele estuda. Eu não estou falando de perfeição não, meu irmão. Que eu tenho defeitos também. Eu também falho. Eu também vacilo. Não estou falando disso não. Eu estou falando de estilo de vida. A maneira que trata o empregado. A maneira que trabalha fofoqueiro. Que zumbeiro. Arruma confusão com todo mundo. Persegue tudo que tem na frente. Quer derrubar quem está na frente para ocupar lugar. E vem dizer depois. Olha, Jesus te ama. Está derrubando o cara. Olha, eu quero dizer para você, viu? Que Jesus quer te salvar. E por trás fazendo uma ruaça para ver se o cara é derrubado. Para ele ganhar aquele lugar. Testemunho mentiroso. Hipócrita. Falso. Testemunho de fachada. Não adianta nada, meu irmão. O mundo está vendo. As pessoas estão vendo. A tua fé está sendo provada pelo testemunho. Querido. O nosso testemunho. É o resultado da nossa vida. A minha vida diz quem eu sou. A sua vida diz quem você é. A maneira que você paga. A maneira que você compra. A maneira que você interage com as pessoas. A maneira que você se apresenta. Diante de todos os campos da sociedade. A sua fé está sendo provada. A minha fé está sendo provada. As minhas reações. As minhas ações. A nossa fé está sendo provada, meu irmão. E a coisa é tão interessante. Que até os demônios. Dão testemunho. Da fé de Paulo. Lá em Atos 19. Os demônios se rendiam. E eram expulsos. E Paulo operava maravilhas. Aí os filhos do sacerdote. Que coisa legal. Vamos expulsar os capetas também. Vamos expulsar os capetas. Tem um cara ali. Cheio de diabo ali. Vamos lá. Aí os filhos do sacerdote. Lá das autoridades eclesiásticas. Chegaram lá. Para o cabra que estava cheio. O demônio disse assim. Olha aí. Ô diabo. Ô demônio. Nós te repreendemos. Em nome de Jesus. A quem Paulo prega. Ô meu irmão. O capeta chefe. Que estava lá dentro do cara. Disse assim. Um momentinho. Conhecemos a Jesus. E sabemos quem é Paulo. Quem são vocês? Quem são vocês? Diz a Bíblia. Que a capetada. Botou para quebrar em cima dos caras. Tomaram uma surra violenta. Até os demônios dão testemunho de quem é Paulo. Você pode ter certeza. O teu nome pode não ser conhecido no meio da igreja. O teu nome pode não ser conhecido no meio evangélico. Mas lá no inferno. Lá no meio dos principados e potestades. Os demônios sabem quem é você. Porque o teu testemunho diz quem você é. O teu testemunho prova a tua fé. E até demônios sabem quem você é. Como é que você é onde você trabalha? Como é que você é com a tua família? Como é que você é onde você estuda? Como é que você é onde você interage? Onde compra, vende? Onde negocia? Como é que você é? A sua fé está sendo provada pelo seu testemunho, pelo meu testemunho. O que é o cansaço? O cansaço é perda de forças. Esgotamento físico, psíquico e emocional. Quando alguém está cansado, se você está cansado, ou tem que parar para descansar, ou diminuir o ritmo da batida que você está. Concordam comigo? Perfeito? Uma pessoa que tem ideais e objetivos, ela consegue tirar a energia de onde outro que não tem ideais e objetivos, não consegue tirar. Uma pessoa que não tem ideais e objetivos, ela está propensa a parar quando ela está cansada. Uma pessoa que tem ideais e objetivos, ela consegue uma energia sobressalente para agir em uma instância, em uma esfera maior do que aquele que não tem propósitos, sonhos e objetivos. É uma energia guardada que ela só é usada quando você tem objetivos, sonhos e ideais. Essa pessoa consegue fazer coisa, essa pessoa consegue trabalhar mais do que o outro que não tenha objetivos e ideais. O Deus, que te prometeu a vitória, é um Deus de vitória completa e total. Deus não deixa nada pela metade, meu filho. Quem deixa pela metade, sou eu e você. Não desista! Mesmo que seus irmãos não acreditem em você. Não desista, mesmo que seus irmãos neguem ajuda a você. Não entregue os pontos, porque alguém está dando palavra desanimadora para você. Não entregue os pontos, porque alguém não quer te ajudar. Querido, não desanime. Não entregue os pontos, faça igual a Gideão, já cansados. Talvez esse único item, esse único versículo, é uma resposta que Deus está dando para você, que quer desanimar porque estão tentando te bombardear e minar a tua fé por causa desse problema. E Deus mandou te dizer, siga em frente, independente se tem apoio ou se não tem apoio. Os que não acreditam em você, pensam que você desistiu. Mas vão ser surpreendidos. Essa turma que está debochando de você, essa turma que diz que você não vai para frente, essa turma que diz que você vai parar, vai se surpreender com o teu dinamismo, com a tua energia, com a tua força de vontade, com a tua garra de já cansados. Não desista enquanto tudo não estiver completado. Não pare enquanto a vitória não vir na tua mão. Continua, 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 não pare, continua, vamos embora, vamos lutar. Bota para quebrar, a porta vai se abrir, o milagre vai chegar, a vitória vai chegar. Não pare enquanto tudo não estiver concluído. Já cansados, Não se esqueça disso. O seu passado pode ter derrotas. O seu passado pode ter problemas que você não conseguiu resolver. Mas o seu futuro está intacto. Com a ajuda de Deus. Você pode mudar o curso da sua história. E a minha palavra para você é essa. Siga em frente! Não importa a derrota, siga em frente. Não importa o problema, siga em frente. Não importa a humilhação, siga em frente. Não importa o que você já perdeu, siga em frente. O Espírito Santo está soprando aqui uma voz para o teu coração. Siga em frente! Em algum lugar aí na frente tem uma vitória para você. Em algum lugar aí na frente tem uma porta aberta para você. Em algum lugar Deus vai manifestar uma promessa e uma vitória. Siga em frente! Nada pode te paralisar. Nenhuma vergonha, nenhum pecado, nenhum erro pode travar a tua história. Siga em frente! Se eu sou profeta de Deus para você, siga em frente. O passado pode ter sido terrível. O presente pode estar nebuloso. Mas o futuro tem porta aberta. Tem milagre de Deus. Tem resposta de Deus. Siga em frente! Eu não sei nem qual é o seu problema, se você tem ou não. Mas uma coisa pode te dizer. Siga em frente. Siga em frente! Ei! Não deixa que nada de ruim cole em você e te trave essa palavra de Deus aqui essa noite. Siga em frente! Nenhum problema pode te parar. Siga em frente! Siga em frente! Depois da conquista, fidelidade a Deus. Josué 24, 15, a segunda parte. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês querem se desviar? Vocês querem servir o Deus dos amorreus? Vocês vão ficar coxinhando entre dois pensamentos? Eu e a minha casa. Eu não me esqueço que foi Deus que nos trouxe até aqui. Eu não me esqueço do perdão de Deus. Da bênção de Deus. Do favor de Deus. Eu não posso esquecer. Eu vou ser fiel. Agora que tudo vai bem. Agora que a porta foi aberta. Agora que a vitória chegou. Eu vou dar as costas para Deus. Não, não, não. Eu vou te servir melhor. Eu vou te adorar melhor. Eu vou orar mais. Eu vou ler mais a Bíblia. Eu vou estar mais na casa de Deus. Oh, aleluia! Eu termino a minha palavra. Preste atenção a isso aqui. Se prepare. Está começando uma nova jornada. Para você conquistar em tempos difíceis. Se prepare. Se prepara a igreja. Se prepara a povo de Deus. Leia de novo aí. Atenção. Se prepare. Está começando uma nova jornada. Para você conquistar em tempos difíceis. E nunca se esqueça. Que é Deus. 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 Quem abre a porta é Deus. Quem opera milagre é Deus. Quem dá vitória é Deus. Quem me ajuda a derrotar inimigos é Deus. Quem derrota meus inimigos. Deus. Quem afasta Satanás. Deus. Quem bota o diabo para correr. Deus. Quem abre as portas para mim. Deus. Aleluia! A ele é glória. A ele é glória. A ele é glória. A coisa está difícil. Vai dando graças e glórias a Deus. Não tem nenhuma conquista. Vai dando glórias e graças a Deus. Está tudo fechado. Vai dando glórias e graças a Deus. A qualquer momento. A porta vai se abrir. A qualquer momento. O milagre vai chegar. O obstáculo vai ser removido. Está chegando a hora. De uma nova jornada. Para um tempo de conquistas. Em dias difíceis. Deus não tem nada a ver com pandemia. Deus não depende de nada disso. Ele é o Senhor de toda a terra. Ele pode operar qualquer milagre. Ele pode abrir qualquer porta. Creia! Deus está conosco. Deus está com você. Mantenha firme a sua esperança. Esperança é a confiante e perseverança no futuro. Mantenha firme. Apesar da luta. Apesar de derrota. Apesar do dia mau. A esperança vai te transportar para o futuro. A esperança vai te transportar para os teus objetivos e sonhos. Não desista. Não desista. Sabe por quê? Porque se você tem Deus. Você tem uma esperança maior do que qualquer pessoa. Porque Colossenses 1, 27 diz. Cristo em vós. Esperança da glória. A nossa esperança transcende qualquer coisa aqui da terra. E eu termino a minha declaração dizendo. Se você quiser receber. Receba aí o que eu vou te falar. Não desista. Porque com Deus. O final. É sempre. Vitória. Aleluia. Pode ter derrota. Pode ter dia mau. O ano todo foi ruim. O tempo de vida foi ruim. Com Deus. O final. É sempre. Vitória. O final. É sempre. Vitória. A Ele a glória. A Ele a honra. A Ele o louvor. Para sempre. Para sempre. Como eu passo. Mas você não foi feito para viver em angústia. Você pode passar. Pode passar. Eu passo também. Você pode passar por situações emocionais que deixa você lá no chão, não. Debaixo da terra. Não é nem no chão. Eu também passo. Mas isso não pode ser a normalidade. Então eu vou orar por você. Porque quem sabe. O Senhor quer promover uma cura para você. O Senhor que cura. O Jeová Rafa está aqui. Nós somos seres humanos. Nós não deixamos de ser seres humanos. Porque somos espirituais, gente. Deus não nos trata só como seres espirituais. Deus nos trata como seres biológicos. Psicológicos e sociológicos. Entenda isso. Eu vou orar. Senhor. Nós estamos aqui. Falando sobre uma das questões mais sérias no mundo. Que atinge tudo que é raça. Tudo que é área social. E tudo que é idade. Mas tu és o Senhor que cura. Tu pode curar de qualquer trauma. Tu pode curar de qualquer complicação mental. Tu pode curar de qualquer problema emocional. Na autoridade do nome que é sobre todo o nome. Eu repreendo esse mal. Eu repreendo esse problema mental. Esse problema emocional. Essa depressão. Receba saúde nas tuas emoções. Receba saúde na tua mente. Se é cessado esse mal no poder e na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro saúde total. Saúde na alma. Saúde no físico. Saúde no seu psiquismo. Na sua mente. Eu declaro a alegria. A paz. A restauração. Em nome do Senhor Jesus. Receba saúde. Receba cura. Receba ânimo. Que a mão do Senhor te toque aí agora. Eu repreendo todo tipo de enfermidade. E declaro saúde. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. A cura aqui nessa manhã. A ânimo renovado aqui nessa manhã. Tem remédio sendo aposentado aqui nessa manhã. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Meu irmão. Deus abençoe você. Uma semana muito abençoada e vitoriosa. Cheio de saúde. Otimismo. Fé e ânimo. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O grande amor de Deus. As consolações do Espírito Santo. Sejam sobre todos. E todos digam. Amém. Vai em paz. Amém. 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 Obrigado.